Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje é terça-feira, hoje é Hack Day e hoje eu vou atender pedidos aí. A galera está pedindo bastante para a gente falar sobre JavaScript, front-end, novidades do HTML5. Então, hoje eu vou trazer um pequeno hack, que é uma novidade do HTML5 e que, por enquanto, só funciona no Chrome, mas mesmo assim é muito interessante, você precisa conhecer, que é a API de Speech Recognition. Vamos lá. HTML5, Speech Recognition API. Tem um monte de dados, exemplos aqui e tal. Basic Usage, geralmente é tudo o que a gente precisa. Muito bom, vamos escrever um exemplo aqui, você vai entender. Ah, deixa eu te mostrar o Can I Use. Todo mundo conhece o Can I Use, né? Quer saber se você pode usar um recurso do HTML, do CSS, uma novidade do JavaScript? Você vem aqui e escreve o nome. Speech. Tudo que tem Speech está aí, viu? Tem duas. Tem a Speech Recognition, está aqui. Só tem no Chrome e no Opera. E funciona no Android, o que já é legal, já é a Intrinsight. E tem a Speech Synthesis, que é para a sintetização de voz. Essa aqui já bem mais suportada. Só não vai ter no Internet Explorer, no Opera Mini e no navegador do Android, aquele que não é o Chrome. Ou seja, irrelevante, podemos usar. Bom, vamos nessa da Speech Recognition aqui. Vamos escrever um arquivo HTML. Aumentar a fonte aqui para a galera do celular. Muito bom. Vamos lá. Vamos ter uma função Start. Fora dela aqui, eu vou criar uma variável REC, que é uma new WebKit, Speech Recognition. Eu acho que é assim que faz. Deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. Beleza. REC.ONRESULT é uma função que recebe um evento. E por enquanto eu vou fazer só console.log o evento. E o botão Start vai fazer REC.START. Vamos abrir esse arquivo. Será que esse troço deixa fazer isso? Não deixa, né? Olha lá. Porque está em file, está vendo? Eu mandei perguntar. Vamos ver se vai deixar agora. Não deixa. Sem chance. Eu preciso colocar isso aqui num servidor. Senão a gente não consegue trabalhar. Por que é assim, hein? Por que eu tenho que pôr num servidor? Por que não simplesmente abrir o HTML e tal? Se eu estou escrevendo HTML na minha própria máquina aqui e tal. Devia ser considerado seguro, né? Por que, hein? Por que? Tem um problema de segurança sério aqui, sabe? Tem por que. Vamos ver quem acerta. Escreve aí nos comentários. Por que você acha que o seu sistema de arquivos, em que afinal de contas você tem todo o domínio, né? Não tem nada que você tenha mais domínio do que o seu próprio sistema de arquivos aí. Por que ele é considerado uma origem insegura para o navegador, hein? Por que? Vai lá. Agora sim. Teste de reconhecimento de voz. Olha lá. Isso aqui me retornou esse speech recognition event. Que tem results, que tem zero e zero. Então... E aí dentro desse zero eu tenho confidence e transcript. Eu vou ignorar o confidence aqui. Vamos tentar assim. Teste de reconhecimento de voz. Olha lá. Escreveu aqui, né? Então, ao invés de escrever aqui, eu vou escrever no Div Results. É isso. É isso. Amém. Mais um teste de reconhecimento de voz. Parece que está funcionando. Não esqueça de curtir esse vídeo. E de se inscrever no canal. Justo nessa frase ele pifou. Ele se inscrever. Mas ok, está aí. Está vendo? A API de reconhecimento de voz. Só funciona no Chrome. Tem as suas limitações. Então, na hora de usar isso, você tem sempre que pensar em graceful degradation. Sempre que pensar em algo que se não tiver a API, não apagasse o botão. E o cara vai usar usando teclado, como ele sempre usou. E não vai ser um problema. Mas você pode oferecer um recurso extra aí para a galera que tem Chrome. Legal? Bom, amanhã a gente vai programar um pouquinho mais em cima disso aqui. A gente vai escrever um programinha usando essa API. Beleza? Bom, o que mais você gostaria que eu dissesse aqui no canal? Deixa seu comentário aí. Diz aí. Fala, olha, tal assunto. Tal assunto é interessante. Ou, estou gostando dos vídeos sobre isso. Fala mais desse assunto aqui para a gente saber o que fazer. Legal? Valeu. Tchau. 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 Tchau.